Olha só que legal isso aqui Você tem aquele cachorro ou aquele gato que não quer comer Ou você viajou, o animal fica meio triste Isso acontece, eu sei, eu tenho em casa E olha que bacana esse gadget aqui Você coloca a alimentação E via iPhone ou via telefone Você controla esse cara Para que esse cara vá atrás do cachorro E ele tem uma câmera aqui Para que você consiga ver o animal Então ele vai atrás do cachorro ou do gato Para que ele se alimente E aí você pode mandar comandos de voz Para o bicho entrar na sintonia e comer Isso para quem não tem cachorro ou não tem gato Parece que é uma coisa que não serve para nada Mas para quem tem o seu bicho Às vezes está fora de casa, passa o dia fora de casa Você conseguir primeiro deixar a alimentação E fazer com que ele ali gire e passe a alimentação no horário correto E se o animal não estiver comendo Você ir atrás do animal é muito interessante Então esse é o lançamento dessa empresa aqui E eu vou colocar os créditos depois aqui embaixo Para o pessoal conseguir localizar e fazer essa compra Vai ser difícil chegar aí no Brasil por enquanto Porque é um lançamento aqui Mas em breve a gente já deve começar a ver aí na internet